Tinha feito, tipo, um V1, tipo, eu jogando contra o Boltz no CS e eu jogando contra o Boltz no Rainbow, tá ligado? E aí, tipo, tava mó legal, aí tava mó cansado já, ela, só falta a dancinha, aí eu já, hum, 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 que dancinha que falta? Ela falou assim, só falta a dancinha. Eu falei, eu não vou dançar. Ela falou, não, vai sim. Eu falei, não, 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 cara, sério mesmo, vamos sentar aqui. Eu não gosto de dançar, eu não sei dançar, tipo assim, eu tenho uma postura meio seriona, né? Na época eu tava gordalha, galera, que era quarentena, então, mano, eu tava parecendo um rinoceronte de tão gordão. E aí, eu falei assim, quer saber, mano, não vou dançar, não. Ela falou, tudo bem, então. Ela começou a anotar um bagulho assim. A gente vai tirar esses mil reais aí do negócio do TikTok. Eu falei, vamos dançar? Vamos curtir? Vamos dançar, vamos curtir ou nada a ver? Vamos dançar, ó, aqui, ó. Vamos dançar, caralho? Aí eu tive que dançar. Aí eu tive que dançar. Tá, cê é louco, galera? Mil real pra não fazer uma dança, eu sou idiota, mano. Tirou um pouco da minha postura de bandido mau. Tirou um pouco da minha postura de cara bravão. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Lançando aquela... Ah, uuuuh! Toda vez que eu ouço a música, mano, eu tenho ódio. Ixi, bati uma pra você agora. Ai, que delícia, moicão. Que coisa boa, meu irmão. Obrigado por compartilhar isso. Que coisa boa. Bom, que... Eu tava de... Espero que eu esteja de boca fechada na hora, né? A amizade é tua. A amizade é tua. Não, mas o Tegazola, na época eu era mais... Eu era mais bad. Bad Vict. Bad Victor Hits. Agora eu tô meio... Agora já era, né? Depois da dançar, o Tegazola? Como que eu vou lançar... Como eu vou meter uma postura depois de... Lançar a uououou versão gordão ainda? Esse ferro aqui é foda, né, galera? Esse ferro aqui é foda, mano. Esse ferro é foda! Aí ele acerta. Isso aqui é porradeiro de leve. O ferro lá da... Ah, bombeiro já, bombeiro já, guys. A gente tá fuga agora, né? Agora só a gente... Dois, dois. Dois bombeiros, ó. Dois bombeiros, guys. Tô olhando, tô olhando. Dois bombeiros, guys. Ó, um pra esquerda, avançando no corredor. Uma avançada, avançada, outro avançando. Ah, você logo atrás, avançando logo atrás. Guys, avançando logo atrás. Ai, 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 trecho só lá, eu vi. Ai, bom, eu paguei. Puta que pariu. Abriu o alçapa? Tá aqui, parado em pé. Nossa senhora. Mano, você entra tem os trappers. Ih, caralho. Nossa, portão. Você morreu por causa de uma mirinha. Ai, ai, ai. Não comenta. Oh, o meu mano, trevisou. Alô, trevisou. Alô, que aconteceu, minha vida? Mano, tava... Não, você não, portão. Você não pirou. Ah, tá. É que você não viu a mirinha do... Do nosso querido. Já falei, velho. A minha avó me entrou no quarto aqui e bateu no mouse. Aí, eu tô ligado. Ô, velho. Mano, ela sempre faz isso, velho. Ela toda vez é assim, velho. Todo dia, velho. Ô, galera. Eu preciso arrumar uma treta, né, mano? Eu acho que eu tô precisando arrumar uma treta no cenário aí, mano. Porra, eu fui desmonte de novo. Tenho treta com ninguém, mano. Sempre abro o YouTube. Porra, tem os vídeos do Rockzão lá de treta do Razão. De treta do não sei o que lá. Porra, velho. A Cherry é minha amiga, miticalzola. Como que eu vou treta com ela? Quem mais aí? Vê alguém que eu posso treta, guys. Fala um nome aí. Luiz Biavac. Esse, ele é Randália. Tem que ser, tem que ser, tem que ser alguém do cenário. Esse cara aí, não dá, velho. Eu treto todo dia com esse cara. Razão, Razão é meu amigo. Zig é meu parceiro. Nesca é meu amigo também. Alô, galera. Vamos, vamos, vamos pensar melhor. Vamos fazer um negócio melhor. A Cherry é meu brother também. Mano. Meligeni. Meligeni é meu irmão, velho. Os gringos, os gringos. Eu vou... Com os gringos, galera, galera. Guys, com os gringos. Demo é meu brother também. Me de calzola. Mano, eles estão entrando. Nossa, está entrando lá. Venindo pelas motos. Ali vai vir em descer. Nossa, com o gringão ia ser chave, guys. Fazendo varredura Tenho que report Vai naquilo Então go perto Quadrão principal agora Dropo bobeiro já Eu to marcando o direito Posicionando toxinas Bangou Cervo Caralho o Sabanc pegou em mim Tô criada Bombeiro Não sei se tem mais um Abriu o sapão cozinha Os Capcom que ficou chave Pra eu dominar a área viu Leandrão sem querer você botou o melhor Capcom possível pra mim Pra você ou pra mim? Entendi Não pra mim É Eu to azul ainda Caralho Caralho Do 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 Ou Do 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 abração, mano. Eu vou ficar chateado, mano. A parada é de verdade, viada. Eu tô falando de verdade, Ligonzola? Você não fala, mano, é o Legion. Ah, mentira. Aí você vê minha carinha de tonto. Aí eu vou te abraçar. E aí eu vou segurar. Só que, Ligonzola, eu sou um tanque de guerra. Então, já faz um treininho pras costas. Porque o meu abraço machuca um pouco. Oi, Fifão! Salve, guri! Vai, tudo bem com você? Tchê, bem demais, seu. Ô, ô, ô. Ô, Felipe. Felipe? Sou eu. A partir de agora eu vou falar um pouco mais bem guri, sabe? Tá. Eu vou falar um pouco mais guri pra abrangir um pouco mais do que tu falando pra você, guri. Não é da minha terra. Haha, fiquem com Deus. Haha, fiquem com Deus. Sou eu de novo. Não consigo voltar, você subiu, mas com o cartão clonado, parou. Essa é a trava do Zau. Tá de duco, atu, 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 atu. Atu, 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 atu. Assina o perfil na Steam? Óbvio, Fifão. Faz tempo no assino o perfil na Steam, mas assino. Eu vou colocar, eu te amo, caralho, de cauzola. Quebra a porta, guys, quebra a porta que eu vou quebrar a Klee, rapidão. Não quebrei a Klee, galera. Bem má, vivek. Ah, eu não, tchau. Os caras tão abrindo de Mother Records, hein? Tá abrindo o quê? Mother Records. Abriu o set, tchau? Não. Foi... Tem lá lá, não. Tem lá lá, rápido. Criva, atemada. Ampliando defesa. Defesa no quê? Não, 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 não. Tem lá, rapel, eu acho. Rapel? Tem lá, rádio. Peguei. Tem mais um, rapel. Tem um fora da garagem. Lá no fundo? Do nada ficou boa, assim. Você vai se fuder. Passa o software pra gente. Sei lá, entrega a zelda. Proteger vocês, hein? Nossa, eu vou dar um tap com isso aqui nele. Você pode estar no teto da garagem, viu? Sabe? Ah, tem um climor aqui, velho. Não, tem não, tem não. Não, pode passar. Ó, bait. Não, pode sair, pode sair, não tem mais. Pode sair, não tem não, né? Tirou, tirou. Não tirou? Tirei agora. Tirei, agora, tira. Tá no teto da garagem, tá? Ainda, mano. Ainda? Ah, não. Ainda cria, porra. Malinha, minha. Malinha. Malinha. Ah, minei. Tá com 10 vidas, velho. Tomou tiro ainda, velho. Não vai nada. Jogou já. Que medo de jogar, velho. Oh, não, não tem chance. Eles te avisaram. Eles descobriram. Botando proteção. Era óbvio. Por que você acha que ia estar pulando de um lado pra ele cair no outro? Dei dano nele, velho. Caralho. Não, será o Tegasola. Isso que é o pior, viado. A precisão do ponteiro tá... Olha lá, ó. Se liga, só te mostrar. Aqui, ó. Que susto, velho. Esquisito, Pagasola. Parece que, tipo, literalmente, viado. Cada round eu fico bom e fico ruim. Simples. Que susto. Viado, os caras nem conseguiram, mano. É, mesmo. Tem lombada. Não faz sentido, viu. Pagasola, eu já fiz tudo, mano. O que você pode imaginar? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Do nada eu fico bom, velho. Do nada eu fico horrível. Tô mais bonito hoje, Cosmizola? Tomei banho? Tomei, tô cheirinho. Tô com cheirinho de Giovanna's Baby. Tá em cima, guys. Meu Deus. Não, mas, Fifão, deu certo. Não precisa juntar e jogar tudo no lixo, não. Não, não. Ah, não. Se é em cima, então eu vou de... Mano, eu vou com costas. Fê, vai... Você vai só fazer com costas? Não, não. Vai, vai, vai costas, irmão. Então... Tá bom. Voltei. Ah, o Ding. Vocês vão entrar pela moto? É em cima. Arriba. Lê aonde, sei lá pra usar. Fê, me avisa a hora que você começar, que eu vou trabalhar junto contigo. Sabe que eu vou subir a escada principal aqui. Tá, pera aí, então. Eu vou abrir o alçapão do 7 a 1 e vou dropar... Vou dropar taco. Tô gravado a janela rádio aqui. Galera, vamos abrir o servidor aqui. Mano, vai ter um bandit queimando, velho. Dentro da academia não tem ninguém, tá? Vai play pras costas, né? Não, é só eu e o Fê. Pode ir trabalhando vocês aí. Não tem mais 7 a 1. Dentro do 7 a 1, não tem ninguém, velho. Vem, Fê, vem, Fê. Já dropa. Tudai no banheiro, calma aí. Tem bandit. Dentro do banheiro não tem ninguém. Atrás do colchão não tem ninguém. Isso é God demais, irmão. Cara, condução não tem ninguém, tá barricado, velho. É ainda possível. Perfeito, então. Conceita tudo nós, guys. Alguém tem testarzinho? Não tenho. O engraçado desceu sem fazer barulho. Vai abrir aqui? Eu vou deixar o Dornar nas costas. Peraí, eu tô de Twitch. Esqueci. Eu só fui pra trocar tiro. Olha, ele tá botando o Bench aqui. Vou quebrar, guys. Pode colocar, pode colocar a carga, ó. Abre condição, abre condição. Seu homem, Fê. Fê, consegue dar tiro? Consegue dar tiro, Fê? Combi bomb. Peguei garagem e combi bomb. Mais um garagem, mais um garagem, guys. Mais um garagem. Onde? Descatei? Não sei, não sei, irmão. Tomei de costas. Perdi o defuso, trolei. É, caveira e garagem. Garela. Não, garela. Boa tarde, meu amor. Também, graças a Deus. Melhor proporção pra jogar o Rainbow Six. Ô, Yu. É muito individual a proporção, sabe? Tipo, pode ser que uma proporção pra mim não seja tão boa pra você e vice-versa, né? Mas eu tô usando a 5x3 e eu gosto bastante, irmão. Oi, Tzola, meu amor. Porra aí, Tzola. Ai, valeu, valeu. Eu fiquei 3 horas no pezinho. Ele tinha passado o pezinho ainda, ué. Estou perdendo, mano. Outro foi ele que eu não atuquei, eu fui eu. Prontei, galera. Tava trollando aqui. Você é Raul? Eu tô tentando plantar. Ô, Trevisola. Oi? Você é Raul? Raul açucarado. Tá. Açucarado. Tá ligado que é desse que elas gostam, né? É, que eu tava com... Eu tava em dúvida se você era Raul ou não, tá ligado? Não, açucarado. Pode crer. E essa skin aqui, você tem? Qual? Ah, você tem... Você tá com a skin toda... Uma conta toda gemada, velho. Filho da puta, mano. Oi, Nilzola. Boa tarde. Eu ainda não consegui habilitar o mercado, viado. Eu esqueci de solicitar a credencial. A hora que eu consegui vai ser a alegria mundial, tá, mano? Eu vou ficar feliz pra beça. E a venda de contas não é valorizada no caso do mercado? Tô te esperando aqui, Nilzola, pra gente comer água. Porra, Cranção. Nilzola, você é maravilhoso. Mano, a venda de contas eu acho que não, velho. Nilzola, eu nunca fui, velho. Bom, não sei também. Conheci pouco lugar também no Nordeste, mano. Não sei não mesmo. Você fica com medo das engenheiras? Tinha engenheira. Ô, Nilzola, um big beijo pra você, meu amor. Se tiver... Tá carente pra mulher? Ô, Nilzola. Quantos abraços você quiser, meu amor. Você sabe que eu te amo. Obrigado, tá, meu amigo, pelo seu sub maravilhoso. A casa sempre vai ser sua, sempre, meu amor. Muito obrigado mesmo. Marca a voltagem aí, por favor, amigões. Não drone nem em cima. Ai. Vou drone agora em cima. Tem que dar uma barba? Tem que ter minha clear. Stop, dog. Que f*** errado, velho. Que vejeira. Mano, tem um cara aqui no mínimo, rapaziada. Tem a construção que tem um. É sólis. Liguei uma já. É sólis. Ouro não tem ninguém. Guys, até o rato é nóis. Carava rato, carava rato, carava rato. Ai, comeu. Fê, tô caravado aqui de cima, então. Dropa pra plantar, guys. Dá pra plantar. Tem um... Eu tô naquele... Caralho, não pega. Eu tô naquele rapelzinho do bar aqui full time, velho. Dropa o sapo. Dropa o sapo e planta no default. Não, ele entrou rato, mas pode... Deixa a planta. Pode plantar. Pode plantar. Ficou. Boa, caixa, caixa 1. Tô marcando a rotate. Dá pra plantar, dá pra plantar. Dá pra plantar. Boa, nice. Boguei mais um caixa 1. Boguei mais um caixa 1. Tira a cara, Fê. Boto, boto, boto. Dropa pra aqui, ó. Pézinho, pezinho principal. Pega principal, pega principal. Pega principal, pezinho. Azul ainda. Toque. Fê. Paquinha... Ai, ele comeu. Caixa 1, caixa 1, caixa 1. Eu ia pra gastar a faca nele. Eu vi, velho. No ping. Eu vi, velho. Exatamente no ping, guys. Tá na caixa 1, tá na caixa 1. A perninha dele. Ah. Pega o portão. Pode trolar, pode trolar, pode trolar, guys. Já ganhamos. Boa, guys. Nice. Opa, deixa eu ver aqui. Oi, MRS, meu amor. Boa tarde. Oi, gostizão. Vocês têm uma previsão pra liberar o acesso do marketing? Não, gostizão, nada. Não me passaram nada, meu lindo, ainda. Oi, sanfiche. Vou no invi, com certeza, meu amor. Estarei presente. Guys, agora acho que os caras vão agressivar um pouco mais principal. Eu preciso de alguém marcando ro-ro. Tá? Fih, faz a mesma lá, tu. Piada, eu tô de DMR naquele rapel ali, tá ligado? Pra pegar a rotation da principal. Pode, então. Vou calar. Jamassui. Nossa, galera. Aqui no grupo lá da viagem, ela tá tendo mó treta, mano. Cê é louco, mano. Olha só, guys. Os caras falando de assédio, não sei o que lá, não sei o que lá. É meu parceiro do nada. E aí? Galo hoje, depois do jogo, quem topa o rolezinho? A mina quase chorando, cara. Quem topa o rolezinho? A mina mandando o áudio. Não, a mina... É que é famosa, tá ligado? É tiktokersaça, por isso que eu não posso falar nome nem nada. A mina deve ter o quê? Umas 5 milhas no tiktok. Não, 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 não. Não era minha essa, não era minha. Já foi minha, talvez. Mas não era não, não. Já foi. Mas não é mais. Não, não é mais minha. Não é mais minha. Só ali, só ali, só ali. Só ali, só ali, só ali, guys. Guys, tem capca na cozinha, tá? Aí, pega o defesa aí, que meu tropa fresca pra caralho. Pega o tiktok, eu vou quebrar o portão. Crava aqui, meu irmão. Tem jaqueta, tem jaqueta. Tá, demorou. Ó, eu tô cravado, vou quebrar. 3, 2, 1. Quebrei. Tem um capca na porta da cozinha, pixel de baixo, e um capca na outra porta do... Jaqueta. Jaqueta. Caracá, tá? Nos vemos do outro lado. Olha a sala cozinha. Ó, guys, tem pixel aqui de baixo, tá? Eles que fizeram. Mano, jaqueta... Dá pra abrir, não tem ninguém na jaqueta aqui, velho. Tá a principal, sim. Pode tirar a cara. Peguei. Vou pro portão. Ainda tá lá? Ainda tá lá? Saiu, saiu, saiu. Peguei. Eu? Fê! Consegue avançar um pouquinho? Só quebrar, 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 por favor, aí. Quebrei, quebrei, quebrei. Só quebra, só quebra. Dropei, Fê. Dropei, dropei. Tem Fenrir, hein? Cuidado. Caixa azul, caixa azul. Nossa, tem... Mano, tem graça do sapão do lado da mesa e azul. Peguei azul. Peguei a última. Ah, eu peguei alguém. E bando. Boa, 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 boa. Tá na... Dentro do... Do moto, guys, moto. Boa. Boa. Boa, aliado. Obrigado, obrigado. Boa, guys. Que negócio de cap? Pô, essa porra. Nossa. Tá no auge, hein? Melhorou um pouquinho a mira. Merda. Oi, quer dizer que zola... A descrição tá uma bosta, bebê. Galera, isso aqui foi o Better Night, hein? Oi, oi, portão.